Eu te desafio a comentar a palavra urso de olhos fechados, será que você vai conseguir? Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 4 novos cabelos limited grades aqui no Roblox É isso mesmo gente, tudo isso de cabelo limited Mas antes do vídeo começar, pra você que quer aparecer aqui no canal, comente a hashtag Minoda Que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay, vídeo segunda, quarta e sexta Os cabelos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês pessoal, são o total de 4 cabelos limited São 3 femininos e 1 masculino, tá pessoal? E eu já queria falar aqui pra vocês, que desses 4 cabelos, um vai estar saindo ainda hoje, no dia 11, tá bom? E como que eu sei que as vezes tem gente que assiste o vídeo alguns dias depois Ou enfim, não deu tempo de assistir no horário Eu aproveitei pra colocar outros cabelos que já estão aí pra sair Porque na verdade eles precisam bater algumas metazinhas Mas gente, todos esses cabelos eu peguei lá no Twitter, ok? E eu vou mostrar um pouquinho deles pra vocês Eu vou começar gente, com o cabelo que vai lançar hoje, tá? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre ele, só que eu trouxe ele aqui de novo Porque eu não tinha falado o horário certinho Porque realmente não tinha nada falando sobre o horário ontem Então eu já vou aproveitar que eu já ia falar dos outros cabelos E eu vou estar falando desse cabelo aqui, o horário certinho Pra quem não sabe, esse cabelo aqui, tá? Eu fiz um vídeo ontem explicando um pouquinho sobre ele Quem quiser assistir, assiste lá, que tá bem completinho Mas ele não tinha sido lançado o horário E hoje eu encontrei lá no Twitter da Jessie Zara Que na verdade ela é uma youtuber super fofa Que faz vídeos de itens grátis, itens limited E ela colocou que estaria saindo por volta das 7 horas Não é 7 horas em ponto, porque não foi confirmado pelo criador Mas a única coisa que a gente sabe é que esse cabelo vai estar saindo Por volta das 7 horas aqui do horário de Brasília, pessoal E 6 pms, que seria de outros países Mas o criador não falou exatamente o horário Mas eu acredito que seja por volta desse horário mesmo Porque realmente, gente, o que eu falei pra vocês no último vídeo Geralmente, às 6, 7 horas da noite é o horário que a galera posta Então, gente, eu vou estar falando o horário 100% Lá no meu grupo do Discord Mas provavelmente vai ser esse horário aqui E esse cabelo, pessoal, ele vai estar saindo num jogo Sim, pessoal, vocês vão ter que fazer uma caça aos ovos, tá? Eu vou estar mostrando o mapa aí pra vocês Eu vou estar deixando ele também aí no primeiro comentário fixado O link dele Mas pra vocês entenderem Vai ter alguns ovos espalhados por esse mapa aqui E basicamente a gente vai ter que encontrar esses ovos E aí você vai estar ganhando o emblema, tá? Ele não tem o valor certo de quantos ovos você tem que pegar Quando você entrar no jogo, no horário certinho Vai estar mostrando lá a quantidade E, gente, ele vai ter um estoque de 7 mil É bem pouco, tá? Geralmente a galera põe às vezes 10, 15, 20 mil unidades Mas aí ele colocou 7 porque é um cabelo que vai ser bem concorrido, inclusive Mas assim, eu gosto bastante desses jogos que a galera põe os itens limited Porque tem mais chances da gente conseguir do que pegando lá no catálogo e tudo mais Eu não gosto muito do catálogo Porque é meio injusto com as pessoas Tem gente que usa robô Assim não Porque você precisa fazer o desafio pra conseguir pegar o cabelo Igual que eu fiz de um item que eu acabei não mostrando aqui no canal Mas que eu acho que é bem melhor E esse é o primeiro cabelo, tá? Outros cabelos são da Issininho Sim, pessoal A Issininho fez um super desafio muito legal Que se as pessoas estivessem batendo algumas metas de seguidores lá no Twitter dela Ela estaria liberando alguns limited Dois dos limiteds que já saíram Mas que não estão mais disponíveis Foram as duas faces lindas demais Eu achei uma gracinha, pessoal E saiu bem rápido E agora vai estar saindo, gente Esse cabelo azul super fofinho Com 17k que ela já bateu Na verdade ela tá quase chegando aos 19k Que vai estar liberando o cabelo masculino Muitos meninos me pediram pra eu trazer o cabelo masculino Então está aí, pessoal Vamos lá bater a meta da Issininho Que sim que ela vai bater a meta de 19k Ela também vai estar liberando esse cabelo Ela afirmou já que vai estar lançando esse cabelo azul Em um jogo Então vai ser que nem esse estilo que vai estar saindo de hoje Vai ter um mini mapa Lá você vai ter que fazer um desafio Pra estar podendo conseguir esse cabelo gratuitamente E ele é super bonitinho, né? E assim, ela não colocou a data ainda Eu acredito que talvez por ela estar fazendo Desenvolvendo o jogo Eu não sei se ela vai conseguir colocar esse final de semana Talvez só no próximo fim de semana Porque senão vai ficar bem apertado pra ela, tá? Mas quem sabe ela não poste o mais rápido possível E óbvio, assim que ela postar Eu vou trazer outro vídeo aqui Mostrando o horário, tudo certinho Eu espero que seja à noite Eu acredito que seja Já que ela também fala portuguesa e é brasileira Então eu acho que provavelmente ela vai estar postando à noite E temos os cabelos com 19k e 21k Então se você quiser Eu vou estar deixando aí o Twitter da Sininho Segue ela lá Porque quanto mais rápido ela vai ter a meta Mais rápido ela vai estar liberando os outros cabelos, ok? Então pessoal, esses foram os cabelos de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Coloca aí qual deles é o seu favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho